Já vamos trocando aqui o nosso telão, indo agora para a cidade de São Carlos, com a macro região integrada em tempo real. Por lá, pais de crianças de uma creche escola estão bastante preocupados, né, Vitor? Isso mesmo, André. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Estão muito preocupados. Na verdade, estamos aqui na CEMEI Maria Alice Vaz de Macedo. E a principal reclamação dos moradores é quanto à estrutura, né, aos pais desses alunos. É a estrutura do local que vem apresentando problemas. Inclusive, a Defesa Civil já esteve aqui no local para interditar uma parte. E fora isso, muitos outros problemas acontecem. Vamos começar por eles aqui. Peço pro Newton Gonçalves já mostrar pra gente. Uma delas é a situação de ratos aqui na cozinha dessa escola. Ratos foram encontrados nos repartimentos aí que ficam guardados esses alimentos. Tem uma outra parte que gera muita preocupação, que é a insegurança no local. O prédio já foi invadido várias vezes e depredado, vandalizado aqui. E aí, eles pedem, cobra também, uma providência do poder público e infiltrações estruturais. Como a gente comentou, tem várias partes dessa escola que tem goteiras, que tem vazamentos. E aí, o pessoal pede essa ajuda. Enfrente esses problemas estruturais já há algum tempo que tem. Inclusive, a diretoria da escola tenta a todo momento uma ajuda pra retorno. Mas, infelizmente, ainda nada foi feito. E aqui, sobre essas irregularidades, várias coisas que tem também. Irregularidade no banheiro, na cozinha. Várias coisas que precisa ser feito. Inclusive, André, falando aí a parte dos ratos que foram localizados na cozinha. Hoje de manhã, essa parte da cozinha já foi interditada. As aulas que voltariam na próxima segunda-feira já foi adiada pra quarta-feira, então, dia 9. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou... Perdão, a Secretaria Municipal de Educação informou que já fez um laudo aqui pra fazer essa limpeza e retirar os animais aqui, os ratos do local. E sobre o retorno das aulas próxima segunda-feira, então, a Prefeitura confirmou que vai retornar as aulas em todas as escolas municipais com 100% dos alunos presenciais. Mas aí ficam três semeias, inclusive essa, que fica aguardando aí a resolução dos problemas, dos danos estruturais, para que volte com mais conforto. E, claro, ofereça o mínimo de segurança possível para o pai que deixa o filho aqui, vai trabalhar ou exerce outra atividade e o filho tem que passar o dia aqui na escola. Então, que seja o mínimo adequado para abrigar essas crianças. André, volto com você. Com certeza, até porque ratos também foram encontrados, como você acabou de narrar, né, Vitor? Na cozinha dessa creche escola, então, a preocupação dos pais é enorme e que a Prefeitura resolva isso o quanto antes para fazer um retorno seguro. Obrigado pelas suas informações, Vitor.